Oi pessoal, tudo bem com vocês aí? Um bom dia gente, uma boa tarde e uma boa noite aí pra vocês, né? Dependendo da hora que vocês verem esse vídeo aí, né gente? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo muito importante, ó gente, pra facilitar a vida aí, né? Do pessoal aí. Hoje nós vamos estar ensinando a fazer essa peça aqui, gente, ó. Essa peça, tá vendo? Essa peça. Essa pecinha aqui, gente, é pra colocar na faca pra cortar a couve fininha, gente. Couve fininha. Couve grossa, né gente? Ninguém merece, né? Cortada grossa. Então essa peça aqui facilita o seu trabalho, ó. Facilita o seu serviço, ó. Tá até cortando um pouquinho de couve aqui, ó. Pra estar mostrando pra vocês. A faca vai aqui, gente, ó. Ó. Tá vendo, ó? É isso aí, ó. Ela fica desse jeito, ela calcula, ela mede a distância, a finura da curva aqui, o dia que você quiser, ó. Mais grossa, mais fina, ó. Aí, ó. Bota o perlão pra frente aqui, ó. Ó. Aqui você pode pôr aqui ou aqui, ó. Só que aqui fica um pouco mais grossa, tá vendo? E você pôr aqui, ó. Fica fininha, ó. Aí. Aqui agora você vai cortando, ela não deixa passar a couve pra cima pra cortar a grossa. Entendeu? Então, eu vou estar ensinando a vocês a fazer essa pecinha aqui, gente, ó. Tá? Você pode até vender. Ganhar um dinheiro extra aí nas feiras, né? Pode até vender a faca com a peça, né? Então, eu vou ensinar a vocês como que faz essa peça, gente. Tá bom? Vocês não estão precisando aí... Ah, em dia de já, se inscreva no canal. Deixe seu like, gente. Compartilha o vídeo. Comenta lá, né? O que você achou do vídeo. Que eu vou estar precisando de um arame desse aqui, gente, ó. Arame branco, tá vendo? Galvanizado, ó. Aí, ó. Arame galvanizado, ó. Pode ser até um pouquinho mais fino que esse aqui. Não tem problema, não. Aqui, ó. Eu vou estar ensinando a vocês a fazer. Aqui, gente. Olha a couve que eu já cortei, ó. Tá vendo? Fininho, fininho, gente, ó. Olha aqui. Olha aqui, gente. É uma coisa de cabelo, ó. Né? Então, vamos... Vou estar ensinando vocês o que gostam. Vamos estar fazendo a peça. Aqui, ó. Vamos precisar de um alicado de bico. Né? Ó. É muito fácil, gente. Rapidinho, ó. Pra isso, tem que ter alicado de bico, gente, ó. Senão, não tem como torcer, viu? Pronto, ó. Já torci um lado. Agora, do mesmo jeito. Ó. Vamos fazer a curva nele, né? Pra que tiver meio virado aqui, vocês... Desvira ele. É torto. E, ó. Pronto, ó. Agora, vamos cortar aqui de novo, ó. Então, ele tá fazendo o outro lado. Aí, ó. Então, vamos fazer aqui agora. É isso aí, gente, ó. Ele tem que ficar sempre do mesmo lado, né, gente? Sempre do mesmo lado, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Passa isso aqui pra cá, ó. É isso aí, ó. Ela tá vendo aqui do mesmo lado, ó. Ó. Pronto, ó. Aí, gente. Tá vendo? Aqui do mesmo lado. Né? Agora, nós vamos tá pondendo na faca aqui. Quando nós tá cortando uma curva aqui pra vocês irem, né, gente? Aqui, se tiver muito fechado, vocês podem abrir um pouquinho aqui, ó. Ó. Abre aqui. Abre aqui, ó. Pra pôr a faca, né, ó. Vamos ver se já dá pra pôr, né? Ó. Encaixou legal. Tá vendo? Pode pôr até mais pra frente, ó. É isso aí, ó. Vamos só pôr do outro lado aqui. Pra o lado certo. Aí, gente, ó. Tá vendo, ó? É isso aí. Agora, o que nós vamos fazer? Vou pegar a curva aqui. E vou tá mostrando pra vocês aí. Eu já juntei ela aqui. Aqui, ó. Já juntei ela aqui, gente, ó. Pra ficar mais fácil, né? Aí, vocês vão vir aqui, ó. Olha que facilidade, gente. Olha que finura. Olha a finura que tá cortando, gente. Olha lá. Olha ali. Vai pra vocês verem. Aí. Tá vendo? Se quiser ela um pouco mais grossa, é só mudar, viu, gente. Aí, ó. Isso aqui rapidinho você corta muita coisa, viu, gente. Aqui eu tô mostrando a vocês. Então, eu tô mais devagar pra mostrar pra vocês como é que tá cortando, ó. Tá vendo? Ela calcula, ó. Certinho, ó. Ó. Tá vendo? Olha pra vocês verem, ó. Tá vendo? Até muito fino, mas assim que é bom, né, gente. Olha pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Se quiser largar ela um pouquinho aqui, pode abrir um pouquinho aqui, ó. Pra não ficar muito fino demais, né, ó. Tá vendo? Aqui pega lá pra vocês verem, ó. Ó. Não deixa a cor passar muito, vendo, gente, ó. Aí. Aí que beleza, ó. Aí. Tá vendo, ó. Aí a finura da couve. Ó. É rapidinho, ó. 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 Lá vai, ó. Rapidinho você corta muita couve. Muita couve, gente, ó. E você pode tá vendendo nessa pecinha também, com a faca, junto, nessa feira, né. Aí, ó. Pode fazer a demonstração lá na hora, né. Aí. Então, é muito legal, gente. É muito prático, tá vendo? Né? Não vou cortar mais aqui, senão se eu for ficar cortando aqui, eu vou ficar, né, gente? Vai ficar muito longo o vídeo, né, ó. Ó. Eu creio que vocês já entenderam aí, né, ó. 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 Como faz a peça, né. Ó. Ó. Olha que beleza, gente. Olha aqui. Olha aqui. Fininho, fininho, gente, ó. Tá vendo? Então, é muito bom, gente. Essa pecinha é... É muito eficaz mesmo. Ela... Nossa, é muito útil. Corta na medida certa. Quem nunca cortou couve, gente, vai dar conta de cortar, né. Aí, ó. Então, ó. Tá vendo? A peça é essa aí, ó. Muito fácil de fazer. Muito baratinho. Um pedacinho de arame galvanizado, você faz a peça. A faca também, você compra na Lord 1,99, 2,99. Pode vender uma faca dessa por 10 reais, gente. E também, você vai usar ali em casa. Né. Então, é isso aí que eu queria passar pra vocês, gente. Né. Olha aí. Filma o prato pra gente ver, gente. Ivo. Olha aí, que beleza, gente. Tá vendo? Muito legal. É muito fininho a cor. Muito... Olha aqui, gente. Muito fininho, ó. Então, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero ter ajudado aí. Todas vocês aí, né, gente. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.